Meu Pai Meu Pai Eu, 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 eu cansei Eu já não quero mais viver por mim Eu só vou ficar de novo Me perdoar Todas as vezes que eu te inglesecer Não me sei em crise, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Mãe, eu não sei o que eu vou fazer Sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Eu cansei Eu cansei Todas as vezes que eu te inglesecei Eu não pensei em crise Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano e eu só sei Eu sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Sozinho eu não consigo mais Eu não consigo mais E eu sou humano e eu só sei Eu quero saber